Ontem Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de contar que não está nem aí pra mim Mas você não me engana, sei que você ainda tá fim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta